Olá, gente! Eu sou a Adriane e hoje eu vou dar dicas de como desenhar cinco tipos de franjinhas para ajudar vocês nos seus desenhos. Vamos, então, aprender a desenhar cinco tipos de franjinhas. É bem rapidinho. Eu já deixei os modelinhos dos rostos para facilitar aqui o processo. A primeira carinha aqui. Nós vamos dividir a testa da menina ao meio, depois um pouquinho para a esquerda ou para a direita, tanto faz. Dependendo do lado que você quer a franja, você dá uma marcação e puxa na diagonal, cobrindo perto aqui do olho. E o outro lado você puxa até a orelha. Essa é a base. Depois é só ir puxando os fiozinhos para completar a franja e dar mais movimento para o cabelo. O segundo modelinho de franja, nós vamos fazer uma franja dividida ao meio. Então, é só dividir a testa, puxar aqui do início a franjinha para um lado e para o outro lado. Você pode ir acrescentando os fios para ir dando mais movimento ao cabelo. O terceiro modelinho, nós vamos fazer uma franjinha reta. Nós vamos traçar uma linha guia. E daqui da ponta da cabeça, nós vamos puxando os fios. O quarto modelinho, nós vamos fazer uma franjinha reta, só que mais curta. Então, nós vamos dividir a testa ao meio aqui, na horizontal. E vamos puxar franjinhas até a metade da testa. E o quinto modelinho, nós vamos fazer uma franja totalmente de lado. Nós vamos pegar aqui do início da cabeça, aqui nessa lateral. Você pode escolher deste lado ou para este lado, tanto faz. E vamos puxar uma franjona, atravessando todo o rosto da menininha. Pode até fazer alguns fiozinhos caindo aqui perto do olhinho, tanto nessa franja, como nessa, para não ficar tão sequinho o desenho. Aí vocês podem notar, né? São cinco rostos iguais, mas com cinco franjas diferentes, que dá uma personalidade totalmente diferente para cada uma delas. Você pode mesclar os cabelinhos, por exemplo, fazer essa franja dividida ao meio, só que ir até a metade da testa. Ou essa franjinha mais curta dividida na lateral. Aí é só brincar e se divertir, usando a criatividade aí para mesclar os cabelinhos. Eu espero muito que vocês tenham gostado desses cinco modelinhos. Se gostou do vídeo, não se esqueça de dar seu joinha aqui e se inscrever no canal. Até a próxima, então, gente. Tchau, tchau! Tchau, tchau!